Saúde família do coração! Hoje eu vou contar pra vocês quatro mentiras ou quatro percepções erradas que as pessoas têm sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, sou o Dr. Mozart Sussger, cardiologista. E no vídeo de hoje eu vou conversar sobre essas quatro confusões que as pessoas fazem sobre pressão alta. A primeira delas é que se o paciente está com pressão alta, ele vai precisar de remédio. Pessoal, não necessariamente. Então eu vou contar alguns casos aqui pra vocês. Se eu pego um paciente jovem, que por motivos de estresse no trabalho, que por alguns outros motivos pessoais a pressão está ficando mais alta, ou esse paciente está acima do peso, ou esse paciente está com diabetes mal controlado, esse paciente não está comendo bem, está bebendo muito, está fumando. Ou seja, eu tenho um motivo ali muito claro daquela pressão estar mais alta, e a pressão não estiver muito, muito elevada, eu posso combinar com esse paciente, que ele vai cuidar desses fatores de risco, vai perder peso, vai fazer exercício, vai parar de fumar, vai parar de beber, vai cuidar disso tudo, sem remédio, pra gente vencer. Cuidando disso tudo, a pressão dele volta aos valores habituais. E num paciente jovem, pessoal, isso é bem frequente. A gente consegue tratar a pressão desse paciente sem medicação. Outro grupo de pacientes são pacientes que descobriram alguma doença mais grave, então estão com um problema cardíaco associado, ou esse paciente está com alguma arritmia, ou esse paciente está com algum problema pulmonar, e a pressão dele começa a subir por causa disso. Às vezes a gente vai dar remédio não necessariamente pra pressão, mas pra cuidar dos outros problemas que estão fazendo a pressão dele subir. Assim como, por exemplo, o paciente que está com uma dor de cabeça frequente, uma enxaqueca, com crises frequentes, e a pressão dele vai ficar subindo sempre, a gente não vai dar remédio pra pressão dele aqui, a gente vai cuidar da dor de cabeça dele, porque automaticamente a pressão vai cair. Outro paciente é o paciente que dorme muito mal, ou dorme poucas horas por noite, menos aí de 6 horas por noite, ou esse paciente está com uma apneia do sono. Quando a gente cuida dessa questão do sono, a pressão cai, e a gente não precisa dar remédio pra pressão arterial. E o outro perfil de paciente é o paciente que tem muito estresse emocional. Esses pacientes estão agitados o tempo todo, nervosos o tempo todo, ansiosos o tempo todo, vai fazer a pressão subir. E eu não tenho que cuidar necessariamente da pressão aqui. Eu posso cuidar antes da saúde emocional desse paciente, pra depois entender se eu preciso de fato dar remédio pra esse paciente. Em todos esses pacientes que eu falei pra vocês, pessoal, a gente depende, obviamente, da gravidade. Se é um paciente que eu consigo ficar esperando ele ajustar essas questões todas, eu espero e vou rever a pressão dele dentro de um mês, dentro de dois meses, dentro de quatro meses, depende de cada caso. Mas tem um paciente que a gente vai pedir pra cuidar desses problemas todos e vai dar alguma dosezinha pra pressão, porque a pressão às vezes fica muito mais alta mesmo, isso pode ser perigoso. E aí a gente vai ver no tempo, o que sobra. Poxa, esse paciente controlou muita ansiedade dele e a pressão continua alta? Poxa, então de fato a gente vai precisar cuidar dessa pressão aqui. Entenderam? Ou, esse paciente tratou a apneia do sono e a pressão continua alta, a gente vai precisar cuidar da pressão. Então isso é muito individual, mas não é todo paciente que a gente mede a pressão que tá alta, que a gente vai precisar dar remédio. Me interromper, pessoal, e pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não se inscreve, é só clicar aqui no se inscrever, isso me ajuda muito no YouTube, ele mostra meu vídeo pra mais pessoas e eu consigo me desenvolver aqui dentro. Também eu atendo consultório aqui em São Paulo presencialmente ou por terem consulta em todo o Brasil. Então se vocês precisarem de ajuda, vai ser um prazer ajudá-los. A segunda confusão que fazem sobre pressão alta é que ela dá sintomas. Na maioria das vezes a pressão alta não dá sintomas. Quase um terço da nossa população adulta brasileira tem pressão alta e a maioria dessas pessoas não tem sintomas e sequer sabem que tem pressão alta. Então, um paciente vai descobrir que tem pressão alta como? É recomendado que um adulto veja a pressão dele vez ou outra, uma vez por ano, às vezes uma vez a cada seis meses, que olhe isso no trabalho, olhe isso na farmácia, olhe isso no médico, medir a pressão hoje em dia é tão fácil, pessoal. Pega o aparelho de pressão que tem na casa de algum parente, meça a sua pressão. Ah, moza, não foi a situação ideal, mas eu prefiro que vocês meçam numa situação, entre aspas, não ideal do que vocês nem saibam o valor da sua pressão. Obviamente, existe um jeito certinho de medir a pressão arterial, que eu vou deixar nesse vídeo com o link aqui embaixo, que tá lá no canal, o jeito certo de medir a pressão arterial em casa. Mas é importante que vocês, todo mundo que esteja assistindo o vídeo aqui, tem que saber o valor da sua pressão arterial. Por quê? Ficar esperando por si então pode ser tarde demais. Porque às vezes começou com sintoma renal, sintoma de dor de cabeça, começou com sintoma no coração, sintoma de falta de ar, de dor no peito. A gente já tem prejuízo com doença. Isso mostra que o paciente já tá com pressão alta há muito tempo e se tivesse cuidado, não teria todos esses problemas, entenderam? A terceira confusão que as pessoas fazem sobre pressão é que ela sempre é grave. Gente, existem graus, estágios de pressão. Então existem, dependendo da medida da pressão arterial desse paciente, eu falo de um paciente ter uma pressão mais grave ou menos grave. Obviamente, a pressão alta, ela é o principal fator de risco pra infarto, é o principal fator de risco pra AVC, é o principal fator de risco pra arritmias, é o principal fator de risco pra essência cardíaca, é o principal fator de risco pra problema de diálise e disfunção dos rins. Então a pressão alta, de fato, ela pode ser muito grave. Principalmente se esse paciente tem uma pressão sem tratar por muitos e muitos anos. Mas, na grande maioria das vezes, pessoal, a gente vai conseguir tratar a pressão desse paciente, vai conseguir tirar esse efeito maléfico, entre aspas, da pressão no organismo com a medicação, com mudança de estilo de vida, parando de fumar, parando de beber, fazendo atividade física, controlando o peso. Então, a pressão alta, ela nem sempre vai ser grave, mas ela pode ser potencialmente muito grave. Por isso que é importantíssimo manter a sua pressão arterial sempre muito bem controladinha. A quarta confusão que fazem sobre os valores de pressão é que ele precisa sempre ser por volta de 12 por 8. Pela sociedade brasileira de cardiologia, essa é a pressão ideal de fato. E pela maioria das sociedades médicas e de cardiologistas no mundo. Saiu agora, na recomendação da sociedade europeia, que uma pressão ideal seria por volta de 12 por 7. Portanto, pessoal, 12 por 7, 12 por 8, esse é o valor ideal pra grande maioria das pessoas. Mas, não quer dizer que o paciente tem 9 por 6 de pressão que isso tá ruim. Por quê? Mulheres jovens, homens jovens, às vezes pessoas que têm menos peso, mais magrinhas, que não são tão altas, essas pessoas vão ter uma pressão ali de 10 por 6, 9 por 6 no dia a dia, e tá tudo bem. Quando a gente fala de medida de pressão 12 por 8, 12 por 7, é num paciente que tem a pressão mais alta. Esse é o objetivo, abaixar pra esses valores. Mas não quer dizer que o paciente tem 10 por 6 e ele precisa subir pra 12 por 8, 12 por 7, entenderam? Existem pacientes, por exemplo, que a gente vai ter maior tolerância dessa pressão, que são pacientes muito idosos, pacientes, às vezes, com problemas renais muito graves, pacientes que já tiveram problemas cardíacos, e a pressão não precisa ficar necessariamente 12 por 8. Mas também não quer dizer que ela vai ficar 16. Mas a gente vai ter uma tolerância, às vezes vai tolerar um 13 por 9, às vezes vai tolerar um 14 por 9, depende de cada situação. Existem perfis de pacientes que, de fato, a gente tolera uma pressão mais alta. Só que, pessoal, entendam, é importantíssimo a gente medir a pressão arterial. Se você não sabe o valor da sua pressão arterial, por favor, procure saber. É importantíssimo, você pode mudar o seu futuro. Então, meça em casa, veja o vídeo que eu falei pra vocês, anotem no papelzinho, fiquem de olho nisso, por favor, tratar a pressão alta hoje é tão barato, e é tão eficiente, e salva muitas vidas. Se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, inscreva aqui no meu canal, deixem um like, deixem um comentário que eu vou tentar responder, compartilhem, mandem pra quem vai aprender sobre isso, e até a próxima! E até a próxima!